Você reparou que alguns produtos lácteos, como o leite condensado, estão diferentes? Sim, a fórmula de muitos desses alimentos foi alterada e as novas versões ganharam espaço nos supermercados. Isso tem a ver com vários fatores, como a inflação, que fez o preço desses produtos disparar. Com isso, os fabricantes substituem parte do leite por outros ingredientes, como soro de leite, amido, gordura vegetal, açúcar e aditivos químicos, como conservantes e aromatizantes. Além do preço não ser muito diferente, os especialistas criticam a semelhança da embalagem desses lácteos alternativos com as versões originais, o que pode confundir na hora da compra. Eles também apontam que o uso deles pode alterar receitas tradicionais, como de brigadeiros e pudins, e podem ser piores do ponto de vista nutricional. Para não levar gato por lebre, a dica é ler o rótulo com muita atenção, especialmente aquelas letrinhas pequenas na frente da embalagem. É ali que você vai saber se está comprando um creme de leite ou uma mistura de creme de leite.